Música Fulano em ONU, estudante Sira e a Escola Secundária Zeral Filial Lai Sorulai, lá e ensino a aprendizagem matéria sanulo recém. Professor da Escola Secundária Zeral Filial Lai Sorulai, em que o professor da Escola Secundária Zeral Filial Lai Sorulai, em que o professor da Escola Secundária Zeral Filial Lai Sorulai, lá e ensino a aprendizagem matéria sanulo recém. Professor da Escola Secundária Zeral Filial Lai Sorulai, eu não conheço português, geologia ou economia ou economia, e ainda vamos nos ela. Mas isso vai nos nos tanto agora. Quando se forstecer a tecnologia, quando vamos nos materiais, vamos nos tornar isso agora. Vamos nos materiais. É química, física, geologia, matemática. Nós vamos nos tornar isso agora. Mas então, isso vai nas unidades, Temas literatura látima, multimédia látima, cidadania látima, materias erais látima látima agora amo, religião látima látima. Temas literatura látima látima látima. Temas literatura látima 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 látima. Temas literatura látima látima, látima 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 látima. A lenda diretor da escola secundária geral 5 de maio nos preocupa o problema falta professor Também agora será o professor atuando a matéria inglês de esporto na ciência sociais E é obrigado professor Balum para apoiar o atuando a matéria sida E é o problema dificulta o processo de aprendizagem A matéria sida é o professor atuando o professor atuando a matéria e é o professor Lai Chanuni e é o professor Atua Durante o Ministério da Educação, o Ministério da Educação colocou no concurso público na bolsa candidatura primeira na segunda fase, mas o problema é que o professor e a Escola Cira é o território nacional que está resolvido, então o professor Cira vai passar até esta candidatura primeira fase, vai ser primeiro, segundo e terceiro ciclo, ensinou básico. Lamberto da Silva, GMN. Amém.